Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos. Estamos falando diretamente da DreamHack. Nós estamos acompanhando essa primeira sequência de primeiros confrontos e teremos Seisou jogando de, provavelmente, random. Seisou é um bom jogador de random. Talvez seja o melhor random das Américas, porque ele conscientemente já saiu bem de random, especialmente contra os brasileiros. Mas vai enfrentar o Insuperable, pois o Seisou não esteja confiante em pegar o Mirror Match. O Insuperable é um jogador bem eficiente quando a questão é micro. E vamos ver. Seisou tem um bom random, mas ainda precisa fazer um joguinho bem maçado contra o Insuperable para pegar ele de surpresa. Então, dale que dale, vamos que vamos, valendo para todos vocês aqui na Twitch e no Youtube. Mas eu pego essa confirmação aí se ele foi random ou não, ou se ele realmente escolheu jogar de um ano. O segundo jogo também vai mostrar isso para todos vocês. O Superman saindo com a abertura padrão. Abertura de PK e Fiends. Já vai liberar aí o cemitério em breve. Fazendo uma... Um farm com o que tem, com os esqueletinhos. Em breve ele pega o level 2. Ele não estartou no mesmo campo que o Seisou estartou, inclusive. Normalmente, Undead começa ali e... Não sei se eu estava de olho com o Scoutzinho para saber se... Se o Superman iria começar daquele lado ou não. Assim, eu acho que ele consegue pegar o level 2 com esse campo. A gente está enchendo bastante o saco. E já levantando o Halvo of the Dead por aqui, indo para Tier 2. Sem piedade, o Seisou já consegue pegar o level 2. Consegue farmando dos dois lados. Buscando o level 3 nesse começo deste jogo. Pode ser expansão. Mas o Seisou está segurando muito recurso, cara. Vai demorar bastante para... Para ir para T3. Tem recurso agora para ir. Não vai produzindo. Eu acho que essa rota que o Seisou está fazendo é para expansão. É para expansão, porque... Já chamou Militia. Vai pegar o level 3 para ter um bom exército. Para superar qualquer investida do Insuperbo nos próximos minutos. Vai tentar roubar. Cancela por aqui. Roubadinho! E isso prejudica o Seisou na tentativa de caminhar rumo ao level 3. Consegue, por enquanto, pegar o level 3. Mas consegue distanciar o Death Knight. Os peõezinhos estão sofrendo bastante, bastante, bastante. Pode ter algumas eliminações. O Seisou tentando salvar o máximo de peão. Distanciando o Death Knight. Não pegou o level 3. O ponto mais importante é que o Seisou não pegou o level 3. Não vai ter aquele... Aquele extra, né? Aquele elemental level 3 para ele trabalhar. E o Superbo conseguiu fazer uma boa pressão aí nesse early game. E evitar um dos maiores objetivos do Seisou. O objetivo que iria fazer ele ter um bom exército. De contestação aí nos próximos minutos. No entanto, o Superbo perdeu muita vida com esse Death Knight. É um dos probleminhas aí que não tá fazendo ele brigar frente a frente. Trabalhando a longa distância. Tentando utilizar os esqueletinhos, as Fiends. Tem bastante mana. Joga o Lightning Shield. Mas o Seisou, obviamente, já separa por ali. Já ouvi um peãozinho caindo. O segundo vai cair também. E tá conseguindo atrasar. Mas consegue finalmente pegar o level 3. Testa aí o Death Knight. Tá correndo pela sua vida. Os peãozinhos estão caindo. A expansão tá sendo bem atrasada. O Superbo já tá chegando. Já está na tier 2. Tá indo já direto pra tier 3. Seisou provavelmente estará bem atrasado. Devido aí às perdas de peões que ele sofreu. Ao atraso que ele tá sofrendo. Com o levantar a expansão. Aí Seisou conseguiu proteger muitos Footmans. Tem 7 Footmans com o upgrade de Defend. Ele vai ter uma boa briga frente a frente. Então o Superbo tá evitando, inclusive, isso. Tá rodando por aqui. Tentando atrasar, ó. Novamente o máximo que ele conseguiu. Seisou agora vai ter uma briga boa. Só precisa terminar o Defend. Mesmo assim ele continua correndo atrás. Superbo querendo ganhar tempo. Já trazendo Leech. Treinando Leech por aqui. Tá chegando perto da tier 3 também. Pode fazer uma contestação de 2. De 3 heróis contra apenas 1. Seisou por conta aí do atraso. Tá indo pra tier 2 somente agora. Segue forçar mais alguns peões. Os forças do jogador estão sob atraso. Segue aí. Na luta. Agora se isso eu tenho upgrade de Defend. O Superbo não vai conseguir brigar com essas Fintz. Porque os Footmans vão conseguir retornar bastante dano. Agora resta saber. Qual que vai ser o terceiro herói? Dark Ranger? Pode ser uma opção pra tentar buscar algumas unidades. Tentar matar cada um desses fúteimos e criar uma legião de esqueletinhos. Ou pode ser Pit Lord pra fazer o cerco em cima da expansão. Levanta o escudo. Consegue fazer uma iluminação. Pega o level 3. Tá do lado da taverna. Então ele pode tentar buscar por aqui o seu terceiro herói. Por enquanto ainda não tem recurso pra isso. Não tem comida. Agora finalmente abriu. Tá barra 50. Mas agora ele tá longe da expansão. E não tem recurso suficiente pra isso. Seisou continua lutando. Os Footmans vão avançando e criando bastante dano. O Superbo com esse micro aí bate e volta. Bate e volta. Tenta criar espaço. Tenta utilizar toda a mana que ele tem à sua disposição. O Lich é fundamental nisso. Porque ele precisa de dano mágico. A única forma dele que realmente criar muito dano em cima dos Footmans é com o Lich e com o Prost Nova. Mas o Mountain King já está aparecendo. E o Superbo com esses dois heróis indo pra Destroyer Form. Pra ter cancelamento mágico. E solta aí. 43 com disposição estabelecida. Olha a quantia gigantesca de Upgrade que ele tá fazendo. O Cameraman deu uma travadinha. O Cameraman deu uma travadinha. Calma, calma, calma. Se acalmem aí. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Como diria o Entei. O Pet Lord, como eu comentei, era uma das opções. Ele vem com o Reino of Fire. Só que o Seisou vai ter o segundo herói pra defender. O Mountain King vai aparecer. E o Superbo acabou dedicando seus recursos pra ter Destroyer nos céus. Esses dois... Essas duas estátuas, por enquanto. E agora é um momento... Outro momento crítico aí do jogo. Momento em que o Seisou vai ter que defender. Com somente esses dois heróis e pouquinho exército. Porque agora tá indo pra castelo. Tentando ganhar tempo. Pode tomar Surrounder. Foi levantado pelo End por aqui. Acaba tomando bastante dano. Vai correndo. Mountain King aparece e morre instantaneamente. Um Mountain King por um Affind. Parece que foi uma troca boa para o Seisou. Pega o level 2 também. Mountain King já está voltando. Indo para Tier 3. Do lado do Seisou tentando lutar. Lutar muito pela tecnologia. É saber se ele vai chegar quente na T3. Ele tá tentando ir para Cavaleiros. Cavaleiros lutam muito bem contra as Fiends, as Aranhas. Os Undeads. Se o Superbo levar muito tempo nesse engage. Nesse cerco em cima da base. Seisou vai ter condições de lutar em breve. Ele só está em uma condição de defesa. Mas ele tá ganhando muito recurso. Não se esqueçam disso. O Superbo já tá sem mana. Pra continuar o cerco. O Pit Lord já recua. Mas consegue derrubar a primeira torre. Pensou. Continua na luta. E olha quem apareceu. Mountain King já está de volta. Vai para cima de mais algumas Confinds. Peguei na neutralização. Ela vai apanhando bastante. Ele vai conseguir uma boa eliminação. E já chegou na T3. Seisou chegando com os seus primeiros Cavaleiros. E o Workshop está pronto. Vai começar uma produção grande de helicópteros. Para neutralizar com esse exército aéreo. Que por enquanto fica apenas com uma Destroyer. Essa Isou agora está retornando aos pouquinhos. Mas a economia dele ainda está um pouquinho comprometida. Não tem tanta madeira assim. O Superbamon vai ter alguma troca. Por enquanto não está indo para a Banshees. Como o próprio Dark Jordan está começando a ir no Shark. As Banshees podem ser uma resposta para Cavaleiros. Mas por enquanto o próprio Superbamon não viu nenhum Cavaleiro. Cavaleiro, né? Então não está se adiantando quanto a isso. Está se adiantando com o Web. Para evitar a neutralização. Nossa, o Cavaleiro está preso. É isso mesmo? É isso mesmo? O Cavaleiro está preso? Ai, ai, ai. Justamente o Cavaleirinho que ele precisava aqui. Faladino. Vai aparecer em breve mais uma sequência de Cavaleiros. Só que Cavaleiro preso é uma complicação, meu amigo. Ele está preso. Não consegue sair da base. A base está fechadinha. Ele está preso por aqui. Se o segundo Cavaleiro consegue, sai o segundo Cavaleiro pela parte de fora da base. Só aí se complica. Perdendo um Cavaleiro na resposta aqui a essa movimentação. Agora cadê o Paladino? O Paladino já vai aparecendo. Olha a quantia de Web que já vai neutralizando por aqui. Linha de frente. O Paladino contornando pela parte da frente da base. Vai, Tien Chilled. Já vai neutralizando o primeiro Cavaleiro por aqui. Vai durar muito. São dois Cavaleiros presos! Censou, meu amigo. Censou. Será que você consegue com dois Cavaleiros a menos? Consegue neutralizar a primeira Fiend Mais alguns cabelos vão aparecendo São dois a menos É um recurso gigantesco Parado dentro da base Olha a dificuldade que o Superman está tendo Só de lidar com os primeiros Se tivesse mais dois Ia ser uma contestação gigantesca Em favor do Seixão O Superman está perdendo algumas unidades Mesmo assim está perdendo São três cavaleiros presos E mesmo assim o Seixão está conseguindo Segurar a onda Está conseguindo distanciar No entanto Ainda tem os três heróis com Uma quantia razóvel de vida Para trabalhar Três cavaleiros já na linha de frente Já vai posicionando todo mundo Não está fazendo transição Para Banshees nem nada Level 3 conquistado Sofrendo bastante dano Ele deu muita Fiend Nessa troca Aqui Nessa volta Pela parte da frente da base E foi o que eu tinha comentado Por aqui Se o Superman Parasse com a agressão E o Seixão chegasse na Tier 3 Ele teria muitas condições Mas perceba que ele não tem tantos cavaleiros assim Para lutar E mesmo assim Ele está conseguindo distanciar o Superman Até a própria base Lembrando que A briga começou lá na expansão E já está chegando na base do Superman Consegue eliminar várias unidades O Superman está caindo Para 44 supplies Seixão está aí com 55 Perde um cavaleiro Nessa volta E os três cavaleiros ali presos Está tentando abrir o espaço Atacando A árvore InSup tentando Aí do nada Vai aparecer Seixão Com 3, 4, 5 cavaleiros De uma vez só O Superman Vai ficar perdido Da onde que Tirou toda essa galera Seixão Indo para Arkinicentum Por enquanto Ele fez essa transição Para cavaleiros E não tem suporte mágico Tenta farmar Os seus heróis Ainda não está com o level 3 Nem com o Paladino Nem com o Mountain King Se ele conseguir pegar Com esses dois heróis Vai ser muito bom InSup Sossega aí na pressão Finalmente está indo Para O que pode ser O que pode ser O que pode ser O que pode ser Ele está levantando O templo dos malditos Por ali A roubar Mas Ele vai precisar Trazer Dois upgrades Para as Banshees Antes de Começar A fazer Um Ololó Fazer O famoso A famosa Possição Superb 59 de supply Seis ou com 70 Vai fazer um Purp Jack Nessas redondezas Por aqui Segue na contestação Dá de cara Olha o dano Esses cavaleiros O dano Que ele consegue Aplicar Já consegue Matar O primeiro Gol Tenta posicionar Um pouquinho Por aqui Causar um pouquinho De dano Enquanto está sendo Difícil O paladino Vai curando Na linha de frente E as Fiends Vão sendo Dizimadas Cavaleiros Tem dano extra Com esse upgrade Automático Que agora é automático No Warcraft 3 Antigamente não era Mas não estão Conseguindo responder As movimentações Por aqui Mas os cavaleiros Estão com a vida Bem baixa Não tem staff Para salvar Aí o Seis ou Não puxou Esse staff E o insuperável Está conseguindo Farmar um pouquinho XP Perceba que O Seis ou tem Muito exército Mas o insuperável Volta Vai voltando Aos pouquinhos Vai voltando Aos pouquinhos Consegue matar Algumas unidades E ganhar muita XP Com isso Já está com o level 5 Com o Death Knight Level quase 4 Para o Pit Lord E para o Lich São condições De vitória Se ele matar Muitas unidades Ele pode chegar Ao level 6 Com alguns heróis Chave E quem sabe Fazer A volta Na partida Tem staff Por enquanto Seis ou Com recursos Bem limitados Superable Puxa a Manchi Mas por enquanto Não tem nenhum Upgrade Para cima Desses Banshees Ele também Não tem recurso Ele perde Finges E tem que repor Então Os recursos Estão bem limitados Porque Lembrando O insuperável Só tem uma base Por enquanto Ele para De produzir exército E tentar levantar Uma expansão Aí ele perde O controle Da agressão Isso pode chegar Pratíssimo Para contestar Essa expansão Que o Superable Vai fazer Tem que depender Da briga Frente a frente Banshees Na linha de frente Mas não estou fazendo nada Só estão ali Amaldiçando os cavaleiros Bitlord Tenta distribuir Um pouquinho de dano Consegue fazer Uma eliminação De um cavaleiro Tensão Com 66 Vai caindo aos pouquinhos Paladino Não está dando conta De tanto dano Que está sendo executado Por aqui Bitlord Continua com a vida alta A mana do Death Knight Também está muito alta Vocês só não estão conseguindo Progredir muito Por aqui Está perdendo Muito o cavaleiro Nessa investida O Superable Perde algumas unidades Algumas Fiends Um Abomination Mas os três heróis Continuam de pé O Tank King Linha de frente Paladino também Os dois heróis Estão trocando Constantemente unidades Finalmente vai aparecendo Staff Para salvar Os cavaleiros Com a vida mais baixa O staffzinho aí Coloca eles Com a vida Baixa E recuperando vida É tipo uma cura gratuito Staff Melhorado Dos elfos Está aí Fazendo algumas iluminações O Superable está correndo Para trás E tentando defender A expansão Que ele está levantando Logo ali Ao lado direito O Superable Sossega Para tentar levantar Sua expansão Está conseguindo Está conseguindo Vai derrubar As duas torres De uma vez só Aí Mas vocês estão completamente dispostos Em Superable Embora esteja Em uma circunstância De perder muitas unidades Em Superable Está conseguindo manter O fluxo aqui Death Knight Opta por curar As suas unidades E não Matar Aquele Paladino O Paladino consegue pegar Level 3 Já vai para cura No Level 2 Conta o King Continua na pressão Os dois seguem trocando Unidade De um lado Unidade do outro Paladino Paladino Tenta manter Esses Cavaleiros de pé Os Cavaleiros estão Massacrando As Finges Consegue fazer O pick-off Paladino Foi ao abraço Do além Em Superable Caminhando Em alguns níveis Importantes Lich Já no Level 5 Expansão Foi avistada Ali pelo Seysoul Que está com 58 de suplá Ainda está em vantagem De exército Está jogando Unidade sem parar Na cabeça do Superable E o Superable Está tentando Micrar E diminuir Todos os danos Que ele está recebendo In-Sup Vai perder mais Algumas unidades Mais XP Para os Undeads Vem de trás De trás Seysoul Está trazendo Não Por enquanto Não Trazendo Esse Paladino E perde O Mother King Também Ok Perde Os dois Heróis E agora Só tem Arquimago Parece Que o jogo Virou Não é Mesmo Parece Que o jogo Virou E está Perdendo Muito Unidade De Seysoul Não tem acesso ao Altar Mesmo assim ele continua pressionando E Superman Está aí Lutando com as condições que ele tem Level 5 também No Print Lord Vai ser qual o Spell? Rain of Fire no level 3 Vai trazer Mountain King Está aqui Mas ele volta sem mana Sem nada Sofrendo muito Pega o level 4 Level 5 Para o Arquimago Olha o dano que ele consegue executar Em cima dos pinhõezinhos Vai faturando cada vez mais XP Superbo está caminhando Rumo ao level 6 Vindo pelas costas Vários cavaleiros Olha o dano que ele consegue forçar Arquimago já está com a vida bem baixa Falta só mais um coil E finalizado o level 6 Garantido para O Death Knight Vai para a aura level 3 Para ganhar mais velocidade de movimento E conseguir trabalhar melhor Esse Kitback Esse micro Essa movimentação pelo mapa Faladina ainda está voltando Arquimago também Mago não está de volta Volta por enquanto Vai ter que pagar Vai pagar caro Porque herói level 5 Custa muito Pagou Para trazer Ele Na taverna Praticamente 600 de gold Investido Automaticamente Só em trazer o Arquimago Sub Estabelece a expansão Mas Cavaleirinho está Fazendo a limpa Por aqui Vai chegar o resgate Superable Ele consegue salvar Cavaleiro Cavaleiro que grita Ni Foi para o saco Meu amigo Ele gritou Pelo além E foi Ao brejo 51 a 47 Continua Em uma faixa Superable tem um exército Para brigar Tem 3 heróis muito fortes E continua distribuindo Muito dano E Samp Lutando Aí Pela sobrevivência Mas quem está com vida baixa Recebe aquela loucura Olha o dano Que recebe O Paladino Salvo pelo gongo Salvo pelo staff Atenção Continua na luta Será que não consegue finalizar Alguém Está ali no level 6 E Superable ainda tem Muita mana com o Death Knight Isso acaba salvando Bastante A vida Aí das suas unidades Mas o Superable Está conseguindo fazer A eliminação De alguns Vai tentar matar O Mountain King Se estendeu demais Está carinho Com a vida muito baixa E consegue Mandar o Mountain King Para o brejo E Superable Mantém os recursos Importantes Que são os 3 heróis Pode perder Todo exército Pode Mas enquanto ele tiver Os 3 heróis Ele tem uma condição De vitória Está chegando ao level 6 Que é o level mais importante Para o Superable Leech E Beat Lord Pegando o level 6 Vão ser Monstruosos 26 Já consegue executar Um cerco em cima da base Um Death and Decay O level 6 Do Pit Lord É o Doom Você amaldiçoa uma unidade E depois quando ela morre Vai ficar tomando muito dano Muito 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 Dano E quando chega A level Quando mata aquela unidade Ela explode Vira um demonião Capirotesco Faz a limpa Em geral Seisou Continua o resgate Continua lutando Com os 3 heróis Novamente Briga de 3 heróis Contra 3 heróis Parece Parece Se moba Todo mundo controla Ao mesmo lado Tá me encontrando Mais uma Fiend Vai ir pra cima Dela Deixou Não tá conseguindo agora Achar os pick-offs Não tá conseguindo Muita economia Aí o Superb Tá voltando Aos pouquinhos Ao jogo Seus 3 heróis Estão fazendo O máximo de estrago Que ele consegue Tá chegando O level 6 Tá chegando Tá chegando O Tank King Ainda não tá no level 5 O level 6 Já chegou pro Leech O Seisou Viu isso Perde o Arquimago E vitória Do Insuperable Só Na paciência Na sapiência E Levando Uma Eternidade Lutando Contra aquela expansão Assustou Ali o Seisou Tinha Muita unidade Mas O Insuperable Consciente Forçava a briga Voltava Tentava diminuir O dano Que Que ele recebia Tentava diminuir As perdas Só estavam trocando Constantemente Item por item Item por item Não Unidade por unidade Só que O Insuperable Ainda mantinha O núcleo principal Que era dos heróis E Utilizou isso Em seu favor Que conseguia matar Muita unidade E perder Um pouquinho menos Do que o Seisou Tava perdendo Então Foi um jogo De bem paciência Um clutch Bem grande Que o Insuperable Passou E agora Vamos ter O segundo Lapa Em breve Para todos Vocês Basíniu O Assegura